Música A Faculdade Claretiano de Batatais vem promovendo diversos cursos online com vídeo-aulas ao vivo E esta semana terá o curso na área de pedagogia sobre dificuldades e transtornos de aprendizagem Com a professora doutora Renata Fantassini Doutora Renata, qual o objetivo desse curso? O objetivo desse curso é estar levando o máximo de informações possíveis para toda a comunidade acadêmica E nossa comunidade também, a sociedade batataense de toda a região, de todo o estado, de todo o Brasil Informações sobre as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem Que hoje em dia tem uma grande dúvida dos pais em relação a meu filho tem dificuldade ou ele tem um transtorno Então o que fazer diante disso, quem procurar, como avaliar, como está tratando esses transtornos No caso dos transtornos de aprendizagem Professora doutora, quem pode participar desse curso? Esse curso é voltado principalmente para os pais e para os profissionais da área da educação e da saúde E todos que estão relacionados ao Claretiano, nossos alunos, profissionais do Claretiano, da rede Claretiana de Educação E qual o custo? O custo é assim, o curso é gratuito, é um mini curso na verdade, de duas horas, ele é totalmente online E a pessoa que tiver interesse no certificado, aí sim ela vai estar tendo que pagar uma taxinha de 20 reais para estar recebendo o certificado Mas o curso é totalmente gratuito Como podemos fazer a inscrição? Bom, é só acessar o site do Claretiano, www.claretiano.edu.br Que vai ter um banner na tela inicial, clicar nesse banner que já vai direcionar direto para a inscrição e para o link para estar podendo assistir Os pais que irão participar do curso que a senhora está promovendo, o que eles vão ver? Eles vão ver as principais diferenças entre as dificuldades e os transtornos de aprendizagem Eles vão poder estar vendo como identificar se seu filho tem uma dificuldade ou um transtorno Lembrando que a dificuldade é algo bem passageira, muitas vezes, ela não é permanente Diferente do transtorno, que é permanente, que precisa de um tratamento, de um atendimento, de uma avaliação, de uma procura de um profissional especializado Então os pais vão estar recebendo esses tipos de orientações para poder estar ajudando esse processo de tratamento do seu filho O curso acontecerá no próximo dia 19 de abril, às 19 horas Tadeu Dunizete, para o Ribeirão Web News Tadeu Dunizete, para o Ribeirão Web News